Após estudos mais aprofundados sobre a imunização da população e seus efeitos, foi constatada a necessidade da aplicação de dose de reforço para públicos específicos. Mas, com tantas doses disponíveis, o público acaba se confundindo sobre o intervalo de aplicação e a quantidade de doses necessárias para completar o esquema vacinal. Nós estamos há um ano e meio com a vacinação contra a Covid-19, né? E, nesse ano e meio, houve algumas mudanças nos públicos, nas faixas etárias, no intervalo entre uma dose e outra. Então, nós temos aí os imunizantes Pfizer e Coronavac, da primeira dose para a segunda dose, em intervalo de 21 dias, para o primeiro reforço, o intervalo de 4 meses, e para o segundo reforço, o intervalo de 4 meses também. A vacina AstraZeneca, nós temos o intervalo da primeira dose para a segunda dose, de 60 dias, da segunda dose para o primeiro reforço, 4 meses, e do primeiro reforço para o segundo reforço, 4 meses. A vacina Janssen, ela já é um pouco mais diferente das demais. Ela, antigamente, era conhecida como dose única, né? Hoje, essa dose única ganhou reforços. Então, nós temos a dose única, 2 meses após essa dose única, o primeiro reforço, 4 meses após esse primeiro reforço, o segundo reforço, e, a partir de amanhã, uma novidade para o público. 40 mais, vai ter um terceiro reforço da vacina Janssen, para todas aquelas pessoas que já completaram 4 meses do terceiro reforço. A dose de reforço se faz necessária devido à circulação de novas variantes da Covid-19, garantindo que o sistema imunológico continue oferecendo uma proteção eficaz contra o vírus. São estudos que o Ministério da Saúde faz, que a Anvisa faz, em relação aos anticorpos circulantes no organismo, de acordo à imunização que cada indivíduo recebeu. Então, eles analisam que, com o passar do tempo, essa imunidade, né? A imunização, a proteção contra a Covid-19, ela vem caindo no organismo e precisa, então, de mais uma dose de reforço do imunizante contra a Covid-19. Nessa semana, a Prefeitura de Palmas está promovendo a campanha Férias Imunizadas, onde o Busão Mais Saúde vai até a porta da unidade escolar e fica estacionado das 10h até às 18h, oferecendo doses dos imunizantes contra a Covid-19, contra a influenza e também a vacina da tripse viral, que protege contra o sarampo, contra a rubeula e a cachumba. Os estudantes, profissionais da unidade e também a comunidade em geral aproveitam a facilidade de ter a vacina bem ao lado. Foi o que fez a Fernanda, que trabalha em uma escola da 405 Norte e não deixou passar a oportunidade de se imunizar contra a gripe. Eu estava precisando tomar da influenza, né? Que aí eu já não tinha tomado, já tomei as três doses da Covid-19, mas não tinha tomado da influenza. Aproveitei que eu trabalho aqui no Beatriz e vim tomar a vacina, deixar tudo em dia. Nesta quarta-feira, o Busão Mais Saúde estará na escola municipal Jorge Amado, no setor Santa Fé. Na quinta-feira, estará estacionado na escola municipal Maria Rosa, no setor Morada do Sol. E na sexta-feira, dia 24, estacionará na escola municipal Lúcia Salles, no Jardim Itacoari. Lembrando que era para todas as crianças acima de seis anos. De crianças de seis anos a 11 anos, nós estamos aplicando o imunizante Coronavac e os adolescentes 12 anos acima, a vacina determinante à idade dele. Obrigado. 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 Obrigado.